Tá no croque, tá no croque, vai embora, vai embora Marquinho Brangirole Gosta de montar em boi, não gosta de cair, não, nossa senhora na contra mão Olha lá, a boiada do Bananinha, o Marcaute, meu Deus Oi gente É que é isso, está Marquinho Brangirole, está É, ele foi o melhor da CR 2018 Agora gente, é impressionante, como vocês estão entrando na hora certa A hora que o Toro está na contra mão, a dificuldade dele de levar o corpo em cima da perna esquerda, vocês estão vendo? Ele tenta voltar, tenta encaixar de novo Vai junto com o cupim, puxando, exporendo o Toro, só a pancada que deu ali para trocar direção E ele resiste aquele pulo, vocês empurraram, vocês são o nono segundo Essa câmera fechada, dá para ver o sufoco que esse cara passou A nota dele, 88.25 88.25, Cajama Associação